Olá, resolvendo aí a nossa lista de exercícios, essa é a questão aí da Unifesp, que estava lá na lista de exercícios postada na semana passada, na terça-feira de teoria aí do canal Valdemática. Essa questão é muito interessante, porque ela trabalha aí uma ideia muito cobrada, há vários anos aí eu já vi no Enem, outros vestibulares, que é a ideia de você juntar polígonos para pavimentar um plano. Repare que se a gente for pavimentar um plano com três pentágonos, está vendo que é um pentágono, não dá, fica um buraquinho aqui, por isso que formou essa estrela, está vendo? E ele pede esse ângulo θ, veja. Então, como eles são regulares, os pentágonos, a gente já pode descobrir um ângulo interno, porque a ideia de pavimentar um plano envolve os ângulos internos. Repare, todos esses ângulos aqui são internos do pentágono. E aqui, exatamente esse ângulo aqui roxo, que é o que ele quer, a gente usa essa ideia. Olha, aí é aqui mesmo, sim, né, que todos esses ângulos aqui da estrela serão iguais a θ. Aí o ângulo interno do pentágono regular, ele é obtido assim, né, onde em cima é o 540, que é a soma dos ângulos internos. Até mostrei aí em vários vídeos, essa soma dos ângulos internos, inclusive do pentágono, que a gente usa 5 aqui lados, vai dar então os 540, pode fazer a conta aí. Quando a gente divide por 5 aqui, cuidado, que essa divisão tem muita gente que erra, hein? 540 por 5 vai dar 108, não vai dar 18 não. Aí 108, beleza, não são 3. Então a gente já faz 3 vezes 108, vai para 324 graus, ó. Então o θ, ele tem que ser o 360, que seria a volta inteira, menos 324 graus. Isso aqui vai dar, se fosse mais 6 aqui, 330, 330, 36 graus. Alternativa D. Beleza? Olha, sempre vai pavimentar o plano, tem que dar a soma 360 aqui dos ângulos internos. Tem questões que os caras misturam os polígonos, aí já foi tema do ENEM, misturar dois polígonos para ver um terceiro possível que vai pavimentar. Mas a ideia é sempre essa, é usar os ângulos internos aqui, fechando os 360. Beleza? Se curtiu, dê um like e se inscreva no canal. Obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho